Então nesse capítulo, nós vamos aprender um pouco mais de ActionScript criando um site simples, todo em Flash. Esse site, ele se resume apenas a essa navegação aqui entre fotos. Deixa eu só rodar aqui para vocês verem. Vai ser um site em que nós vamos navegar entre essas fotos aqui. Só que nós vamos adicionar alguns efeitos um pouquinho mais avançados. Em que eu quero fazer o seguinte. Eu quero passar o mouse entre essas imagens aqui, entre esses thumbnails. O thumbnail é essa foto um pouco menor. Para que a gente tenha um preview da foto, ver de como a foto é, antes de clicá-la aqui e ter a foto maior aqui em cima. Essas fotos vão estar aqui embaixo, em preto e branco. Então, quando nós passarmos o mouse por cima, ela vai do preto e branco para o colorido gradualmente. E assim que a gente tira o mouse daqui de cima, ela vai voltar gradualmente para o preto e branco. Então nós vamos adicionar todos esses efeitos no ActionScript. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é... Eu vou... Deixa eu voltar aqui para o zoom 100%. Vou escolher aqui essa primeira thumbnail. E vou aqui em Filters. E vou escolher aqui embaixo, Adjust Color. Nós temos aqui o Saturation, né? E nós vamos tirar então... Opa! Saturação. Para que ele fique totalmente em preto e branco. Eu vou aumentar um pouquinho o contraste. Para que as pessoas possam ver aqui um pouquinho mais... O que tem realmente aqui... Aliás desse thumbnail. Ok? Então, antes de continuar aqui... Eu queria só mostrar para vocês, para que vocês não se confundam... Aqui em Anitta Fotos... Nós temos aqui várias fotos que vão ser essas aqui... Que vão ser mostradas bem aqui no meio do palco. Então, se eu tirar a visualização aqui de uma por uma... Você vai ver que tem fotos uma embaixo da outra. Ok. Então o que nós vamos fazer é isso. Ao colocar o mouse aqui em cima de um thumbnail... Os outros vão se esconder com o comando... E essa aqui vai aparecer. Então vai ser bem simples. Não vai ter nenhum segredo. Mas... Logicamente nós vamos ver bastantes funções... E coisas novas... No ActionScript 3. Para aprofundar aí o nosso conhecimento em ActionScript 3. Então vamos transformar esse thumbnail aqui em um movie clip. Eu vou selecioná-lo e apertar F8. E vou dar o nome de Thumb 0. Dar um OK. Então vamos entrar aqui. Vou clicar duas vezes nesse thumbnail. E aqui nós vamos criar um efeito de rollover e rollout nesse thumbnail. Rollover é quando nós colocamos o mouse em cima. E rollout é quando nós tiramos o mouse da imagem. Então... Para o que nós queremos fazer... Nós vamos ter algumas limitações aí. Porque o flash só tem três estágios... Estágios de botões. Que é o... O que eu vou fazer então é o seguinte. Eu vou selecionar aqui o F10. E vou clicar no teclar F6. Para adicionar um keyframe. E vou até o 20. E vou adicionar também aqui um keyframe. O que eu vou fazer então é o seguinte. Eu vou até aqui o 10. Vou clicar no 10. Vou selecionar aqui o nosso thumbnail. E vou remover esse filtro. Que é o Adjust Color. E ele vai voltar a ser... Colorido aqui. Então aqui antes... Até o 9 ele é... Preto e branco. E no 10 ele já passa a ser... Colorido. E no 20 vai ser... Preto e branco de novo. Então vamos fazer com que o 1... Até o 10 seja um... Twin. Então eu vou... Segurando o Shift. Vou clicar aqui no 10. Vou clicar no Twin. E vou escolher Motion. Então para aquilo que eu imaginei na navegação... Nós já fizemos o efeito aqui então. Para executar aquilo que eu imaginei. Que é... Que ele vai do preto e branco para o colorido quando nós colocamos o mouse em cima. E quando nós tiramos o mouse ele vai gradualmente para o preto e branco de novo. Ok. E é claro que se nós testarmos aqui... A nossa... O nosso projeto. O nosso projeto ele vai ficar... Girando aqui dando um loop naquela... Aquele efeito que nós colocamos. Porque... Nós não adicionamos nenhum controle para que ele pare essa animação. Ou simplesmente já comece parada. Então... Vamos adicionar aqui. Eu vou dar um nome para essa camada de... Thumb Image. Temos que trabalhar com esses termos de internet como thumbnail e imagem. Porque realmente é tudo em inglês. E nós precisamos nos familiarizar com o inglês. Então vou criar mais uma camada aqui para adicionarmos os controles. E eu vou adicionar aqui então... Deixa eu dar um nome primeiro que vai ser o AS de ActionScript. Thumb. E nesse primeiro frame... Eu vou adicionar... A função Stop. Para que ao rodar o filme ele já comece parado. Né? No preto e branco. E... Não... De um loop nessa animação para que fique mudando de cor. É lógico. Tem que começar parado. Eu vou selecionar aqui... Esse Actions aqui. Vou segurar aqui... Vou segurar aqui... O... Out... No teclado. Você viu que apareceu lá no mouse um sinal de mais. Quer dizer que eu vou... Copiar... Esse... ActionScript ali... No frame 1 para... Para que no frame 10 também tenha um Stop. Ou seja, quando ele rodar... Quando nós tocarmos o filme aqui... Para que ele... Dê esse efeito de... Que vai do... Preto e branco para o colorido... Ele pare aqui. E de novo... Copiar aqui esse... Com o Alt selecionado. Então você... Segura o Alt... Clico aqui... E... Arrasta para o... Frame 20 também. Porque quando ele chegar aqui... Ele vai ter que estar parado também. Então vamos voltar aqui para a cena 1. Vou aqui em Properties de novo. E se nós quisermos controlar esse Thumbnail... Eu tenho que dar o StanceName de... M... Thumb... Zero. Ok. Então vamos voltar aqui para a cena 1. Ok. Então aqui em cima... Acima de Anitta... Vamos criar... A nossa Layer... Com o ActionScript... X... Root... Novamente... Vamos aqui em ActionScript... E eu vou colocar aqui o Pin Activate... Para ele sempre mostrar essa... Tela de ActionScript... Independente do que esteja selecionado... E eu vou criar aqui uma função... Para... Para executar... O Rollover... Então vai ser o... Function... BTN... Over... E como argumento... Eu vou criar um objeto... Evt... Dois pontos... Event... Novamente... Dois pontos... Void... Abre Corsites ou Chaves... E aqui dentro eu vou... Colocar um Trace... Só para ver se vai funcionar ou não... O nosso... A sua função... Que vai dizer... Roll... Over... Então aqui em baixo... Nós vamos criar agora... A ligação... Com a função de cima... Como você já sabe fazer muito bem... Que é o... M... Thumb... Zero... Ponto... Add... Event... Listener... Agora... Nós colocamos... Mouse... Event... Ponto... Em vez de ser... Clique agora... Vai ser o... Rollover... Então você pode ver aqui... Que nós temos várias funções... Para o mouse... Event... Como... DoubleClick... MouseDown... MouseMove... MouseOut... Vamos escolher aqui em baixo... O... Rollover... Vírgula... O nome da nossa função... Fechamos parênteses... Ponto e vírgula... Então vamos acrescentar agora... Um para o Rollout... Vou copiar tudo aqui... E vou só trocar aqui para... Out... E logicamente... Que eu vou trocar aqui... Ponto... Rollout... Isso mesmo... E... Mudar é lógico... O nome da nossa função... Não pode ser a mesma função... Então aqui eu vou colocar o nome da função... Out... BtnOut... Então vamos testar... Para ver se deu certo... Então quando eu coloco aqui... O mouse em cima... O... O Output me mostra que... Ele identificou essa função... E executou... Rollover... Quando eu saio... Rollout... Rollover... Rollout... Beleza... Deu certo... Então vamos continuar...